Duo Steam é uma boa estratégia? É uma ótima estratégia. Mas temos que pensar que você vai estar 10 dias com estímulo, uma pausa de 5 dias, 5 a 7 dias sem injeções, e depois outros 10 dias e uma nova captação. Então em quem fazemos isso? Fazemos isso em pessoas que têm um tempo curto, que precisam um maior número de óvulos num menor tempo. Por exemplo, pacientes que moram fora do país, que vêm e dizem, Dr. Júlio, eu vou passar um mês, quero obter o meu maior número de óvulos. Nelas nós vamos fazer essa dupla estimulação. Por que não em todo mundo? Porque essa dupla estimulação não é só felicidade. Temos sim pacientes que têm um número maior de óvulos na segunda, assim como existem pacientes que terão, se fazem duas FIVs, numa terão um número, na segunda terão um número maior. Mas essa dupla estimulação, o que acontece? Tem uma alta taxa de cancelamento. Uma alta taxa de cancelamento quer dizer que um número maior de mulheres não terá resposta. Ou terão uma resposta inferior na primeira captação. Então temos que estar preparados, porque é uma ótima estratégia, mas ela tem certos pontos em que em algumas mulheres, principalmente quando falamos de mulheres com mínima reserva variana, ou seja, 0,3, 0,2, 0,1 ou menos. Essas pacientes têm que ter muito cuidado, porque muitas vezes nós podemos não ter nenhuma resposta, ou até ter a mesma resposta do que se você fizesse, às vezes, ciclos só com comprimidos, ou com uma estimulação mínima de um, dois, três óvulos. Então, muito cuidado quando vamos decidir. Temos que ver muito bem a tua agenda. Doutor, eu preciso sair do trabalho duas vezes no mesmo mês, durante quase uma semana, ou três, quatro dias de uma semana, e três, quatro dias de outra. Fazer os controles durante esse tempo. Isto no trabalho talvez possa ficar mais difícil do que investir uma semana no mês, e investir uma semana no mês seguinte. Então, discuta muito bem com o seu médico. A tua estimulação é um protocolo que fazemos, e fazemos muito. Por quê? Porque temos pacientes que vão ter, com esse protocolo, melhores resultados. Em geral, quem vai ser aquela que vai ter melhores resultados? Aquela paciente que tem uma reserva variana baixa, mas dentro das baixas, moderada, quase normal. Essa paciente, que às vezes vai precisar de 12 óvulos para ter um ótimo resultado, e esperamos que tenha entre 4 a 6, talvez ela sim valha a pena estimular duas vezes com bons resultados. Aquela que esperamos que tenha de 1 a 4, 5 óvulos, às vezes ela não terá tanto benefício, e às vezes é melhor fazer dois ciclos separados, deixando que ela descanse, dando na agenda dela um bom tempo, um bom tempo diríamos 15 dias, e depois começamos um novo estímulo. Então, são todas estratégias ótimas. A dual stim é um tratamento que fazemos, mas hoje já sabemos que as melhores pacientes são as que vão ter um hormônio antimuleriano entre 0,5 e talvez 1,2, 1,3, que são consideradas com baixa reserva variana, mas que não vão atingir aquele número de óvulos necessários. Mulheres com menor reserva variana podem fazer duas chim também, mas estar sempre preparadas a que talvez não consigamos aqueles ótimos resultados, e talvez planejar duas ou três captações separadas possa ter um resultado igual ou melhor do que duas junto. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.